A CIDADE NO BRASIL Com o Artolas, eu sei que ele é responsável também pelas pessoas estarem mais junto do digital e utiliza a plataforma com força. A Marendrade recentemente esteve também num evento de Black Excellency que fala sobre a possibilidade de startups de afrodescendentes poderem aqui participar neste mundo de mudança. Eu vou dizer, porque eu vou sempre pelo alcance, o Artolas chegará lá, mas neste momento... A Marendrade tem mais projeção. Muito bem, o Artolas sai do jogo e chegam agora os tubarões azuis. A grande seleção nacional de futebol entre os tubarões azuis ou a Marendrade. Tens ali 11, 11 não, que eles são mais, mas pelo menos 11 titulares para te ajudar ou a Marendrade. Olha, neste momento nós temos uma cantora que é embaixadora do Cabo Verde Digital, que é a Joceline. A Joceline. A Joceline é a nossa cantora e a nossa embaixadora e ela utiliza as redes sociais para fazer chegar os nossos programas a mais pessoas. Os tubarões azuis são muitos, por isso eu continuo com a Marendrade. Continuamos com a Marendrade, muito bem. Chega agora a Jodges. Entre os dois grandes nomes da música de Cabo Verde, Jodges e Marendrade. Ai que dificuldade, eu não queria estar no teu lugar. Olha, o Jodges esteve para ser um dos nossos embaixadores, não chegou o convite, mas entre o Jodges e a Marendrade, eu acredito que... Bem, são dois artistas fantásticos e dois embaixadores. Igual que era um dos dois que ficava a bailar da Joceline, portanto. Da música cabo-verdiana. Não pela questão da música, quem é que eu gosto mais, porque a verdade é que eu sou mais fã da Marendrade, mas eu escolhi o Jodges pelo alcance que ele pode ter para mais jovens em Cabo Verde. Ficou o Jodges em jogo, então sai a Marendrade. A última vez que eu vi o Jodges em Cabo Verde, estava ele a passar no platô e uma enchente de raparigas corriam atrás do carro dele. Jodges, um dia quando eu for grande quer ser como tu. Chega agora Soraya Ramos para se juntar a este painel. Jodges e o Soraya Ramos, dois bons amigos. Lá está, alcance. Jodges. O Jodges vai ter que cair agora. Fica a Soraya? Fica a Soraya, porque agora ele não se fala de outra coisa. É verdade, a Soraya tem estado. A Soraya e o alcance para nós é importante, precisamos chegar aos jovens. Mais uma vez, o nosso objetivo é que mais jovens percebam a importância que o digital tem para eles mudarem a sua vida e se nós falamos às vezes da necessidade de uma nova geração criar o seu próprio espaço, esta é a altura dos nativos digitais, quem já nasceu no mundo da internet, utilizar isto como o diferencial para conquistar posições no mercado, para criar as suas próprias empresas ou então para acrescentar valor às instituições. E a Soraya tem feito esse trabalho muito bem forte. A Soraya vai ficar pelo alcance. E agora temos o Edith Tavares, basquete bolista da NBA, vai embora e ficas com a Soraya. É verdade, é verdade. Muito bem, vamos avançar para as batucadeiras, a tradição, nossa tradição ali presente, que também representa muito bem o arquipélago, são património também do arquipélago. Bem, são património, mas as batucadeiras vão ser sempre património de Cabo Verde. Precisavam ter uns tambores digitais. Representam a força e a resiliência da mulher cabo-verdiana. Sem dúvida. E com toda a certeza vão ser sempre um símbolo enorme de Cabo Verde. Mas nas redes sociais a Soraya... Ficamos com a Soraya, muito bem. Ainda vai dar força. E agora, para terminar, última escolha e a tua decisão. Ok. Dani Gatos ou Soraya Ramos? Quem é o grande embaixador digital de Cabo Verde? Acaba aqui de ser nomeado pelo secretário de Estado. A seguir contactem o Pedro. Para assortar em agulhas. Muito bem. Olha, o Dani Gatos tem chegado à juventude com muita força e dou-lhe os parabéns pelo trabalho também que tem feito, por misturar música eletrónica com ritmos de Cabo Verde. Mas vai ficar a Soraya, não é porque ela não vale nada, é porque ela vale muita coisa e é importante que artistas possam levar aquilo que são as marcas de Cabo Verde lá fora. Se a Soraya também quiser ser a nossa embaixadora, é com muito orgulho que eu dou aqui uma porta de entrada para nós conversarmos. O vale tudo, não é? Ao contrário da canção do Boca vale nada. É verdade, é verdade. O Boca vale tudo. Muito bem. Está nomeada a embaixadora Soraya Ramos, nomeada a embaixadora digital de Cabo Verde. Pedro, o desafio está mais do que superado. Desejo-te os maiores sucessos nesta nova função, até porque os teus sucessos serão os sucessos de todos os Cabo Verdeanos. Por isso sei que tens esse sentimento de responsabilidade pela frente e sei que o melhor farás para poder transformar o arquipélago ainda mais digital, ainda mais cosmopolita e estão parabéns por isso. Obrigado, Pedro. Olha, David, agradeço-te o convite e deixar um desafio também a todos os Cabo Verdeanos e a todos os jovens da África, lusófona, que falam português, que venham até Cabo Verde desenvolver as suas ideias de startups. Visitem-nos a digital.cv. Nós estamos à procura de talento e queremos contar convosco. Muito obrigado, David. Muito bem, está feito o convite. Vale a pena visitar o arquipélago e cada vez melhor se trabalha a partir de Cabo Verde, cada vez com mais velocidade. Pedro, muito obrigado por teres vindo esta noite ao Conversas ao Sul. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi este o juízo final desta noite.